Como conectar os controles de iluminação a uma placa-mãe ATX não-HP no gabinete homem by HP 45L ATX. Agora que você instalou uma placa-mãe ATX não-HP em seu gabinete homem by HP 45L ATX, você deseja conectar os cabos do módulo de controle de iluminação em sua nova placa-mãe. A primeira etapa é garantir a orientação correta dos conectores do cabo no módulo de controle de iluminação. Em uma configuração de um produto HP, um cabo de ventoinha corretamente conectado deve ficar com a seta voltada para cima, posicionada no lado esquerdo do módulo de controle de iluminação. Da mesma forma, a barra de iluminação do chassi e os cabos do módulo com o logotipo homem RGB também devem ficar com as setas voltadas para cima, posicionadas no lado esquerdo do módulo de controle de iluminação. Observação. Seja qual for sua configuração, os nove conectores na placa de controle de iluminação podem funcionar ao mesmo tempo nas sete zonas de iluminação. No Homem Gaming Hub, essas zonas incluem as duas zonas do chassi, o módulo de logotipo e a barra de iluminação. As duas zonas para componentes RGB personalizados, as ventoinhas RGB voltadas para a frente e o cooler da CPU, dependendo da sua configuração. E as três zonas para o RGB endereçável personalizado, ou componentes ARGB, uma para cada uma das ventoinhas frontais ARGB. Então, verifique se os cabos a seguir do módulo de controle de iluminação estão encaixados corretamente em seus conectores. Cabo USB de pinos 2x5 Cabo do conector do LED de alimentação de pinos 1x2 Cabo do módulo de logotipo homem RGB Cabo da barra de iluminação do chassi 3 cabos de ventoinha RGB frontal Se essa for a sua configuração Conector de alimentação SATA 3 ventoinhas ARGB frontais Se essa for a sua configuração E Cabo de iluminação RGB do cooler da CPU Se configurado Enquanto a iluminação RGB se acende na mesma cor Para todos os LEDs em um só componente Uma RGB pode se acender em cores diferentes Para cada LED em um só componente ao mesmo tempo Observe que você também pode usar o conector para A iluminação RGB do cooler de ar ou de líquido Para uma ventoinha RGB traseira do sistema Se preferir Se houver sinais de dano físico Nos cabos ou no módulo de controle de iluminação Entre em contato com o suporte ao cliente HP Conecte os cabos de controle de iluminação Após confirmar que todos os cabos Estão conectados corretamente No módulo de controle de iluminação É possível conectar o USB E os cabos conectores do LED de alimentação A placa-mãe ATX não-HP Passe o cabo USB de pinos 2x5 E o cabo conector do LED de alimentação De pinos 1x2 Pelo orifício de acesso Perto da parte inferior da cobertura Da unidade de fonte de alimentação Importante Esses cabos devem ser longos o suficiente E estar corretamente conectados à placa-mãe Então, fixe-os nos conectores localizados Neste caso Na parte inferior direita da placa-mãe Observação O triângulo No cabo do conector de LED de alimentação 1x2 Deve corresponder ao pino positivo no conector da placa-mãe O cabo do plugue do LED de alimentação 1x2 É fixado horizontalmente no Conector de cabeça de pino da placa-mãe aqui O cabo USB de pinos 2x5 É fixado no conector da placa-mãe aqui Confirme se a configuração está correta Com o módulo de controle de iluminação Totalmente configurado e conectado corretamente Na placa-mãe ATX não-HP A próxima etapa é ligar o desktop Observação Antes de ligar o desktop Você deve verificar se todas as peças necessárias Foram instaladas corretamente E estão conectadas à placa-mãe Para ligar o desktop Conecte o adaptador da fonte de alimentação A uma tomada que esteja funcionando E conecte o cabo de alimentação ao desktop Quando as luzes da placa-mãe se acenderem Pressione o botão Liga e Desliga na parte superior do chassi Quando o desktop for ligado Os seguintes controles de iluminação deverão se acender Ventoinhas frontais Módulo de logotipo homem RGB LED do cooler da CPU E barra de iluminação do chassi Se o desktop for ligado e as luzes se acenderem Você configurou e conectou Os controles de iluminação corretamente A uma placa-mãe ATX não-HP No gabinete Homem by HP 45L ATX Instalar o Homem Gaming Hub Usando a loja de aplicativos da Microsoft Para configurar e personalizar os efeitos de iluminação De acordo com sua preferência Consulte o Guia de Referência de Hardware No site de suporte da HP Para obter mais informações Encontre mais vídeos úteis no canal do YouTube Do suporte da HP Do suporte da HP Notific Ratatou Obrigado.